E vamos a mais um vídeo aqui, Bruna se desesperou e foi direto para o confessionário, vamos saber agora o que aconteceu com a Bruna E vamos a essa matéria aqui desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho A atriz Bruna Grifão levou um susto ao descobrir que estava usando um item que não era legal no BBB Tanto que ela precisou de atendimento médico com a equipe do reality ao ficar com assaduras Graças a Deus eu não estou com problema, disse ela para os seus colegas A artista deu a entender que descobriu que estava usando um lenço umedecido com alvejante Porém o lenço está no local para fazer a higienização do banheiro Na conversa com Bruna, Larissa se surpreendeu com a ida dela ao médico Doença do quê? Como tu ia ter doença aqui dentro? A gente fez todos os exames, disse ela Então a atriz respondeu Sei lá Ela falou Você fez todos os exames? E eu? Mas eu não posso ter pego aqui dentro? Ela só me olhou e fez assim Não Logo depois Bruna citou o lenço com alvejante Burrice também Alvejante Que ideia Mas eu descobri que uma galera já fez isso, tá? Só que a diferença é que eu fiquei com problema Então se é que vocês me entendem A Bruna acabou usando esse lenço onde não devia Mas ainda bem que acabou Tudo bem E vocês o que estão achando da Bruna e sua participação?